Eu acho que esse daqui é um dos itens mais caros que a gente já comprou até agora, né, Production? E mais diferentes também. É. Isso daqui, gente, é uma máquina de lavar frutas, legumes e... o que mais? Frutos do mar. A gente come muito fruto do mar aqui em casa, né, Production? É. Vai ser muito útil. Mas, gente, eu quero descobrir se ela funciona mesmo, porque fala que ela é elétrica. Você só aperta um botão e ela lava tudo. Será que é assim mesmo, Production? Eu não descobri. E no final você conta quanto você pagou. No final eu conto, gente, é um dos mais caros até hoje, tá? Se não é o mais caro. Vamos abrir aqui agora. É a primeira vez que eu vou abrir aqui junto com vocês. Ó. Rosinha. Ah, eu também não sabia a cor que ela ia vir, gente. Era daquelas opções que tem que ser surpresa. Então foi surpresa pra minha cor. Veio tudo só numa sacola. Ah. Feito. Não, nem dá pra ouvir no vídeo. Então se ficar falando... a cadeira fica fazendo barulho, aí ele fica me interrompendo. Não vou botar um óleo nessa cadeira, vou lubrificar ela. Aparentemente, gente, é uma coisa simples. Deixa eu até clarear mais essa imagem aqui, tá muito escura. Vem isso daqui, que é uma tampa. Aí aqui tem uma escova, que parece ser bem macia. Eu pensei... nos vídeos que eu vi essa escova aqui, eu pensei que ela era grossa, que ia machucar as frutas quando batesse nela. Mas não. Ela gira aqui dentro. Aqui a escova. Aí veio o motorzinho. Até que é bonitinho, né? Rosinha, da cor do negócio. O motorzinho e... Fonte. Uma fonte, exatamente. E um papelzinho que é um manual. Mas, gente, isso aqui parece ser bem auto-explicativo. Mas eu não entendi. Você não entendeu? Vou descobrir agora como que funciona. Isso aqui fica aqui. Assim, acho que é aqui. E tem outras escovinhas aqui também. Ah, é verdade, ó. Isso aqui sai? Olha, sai! Tem uma escovinha aqui. No vídeo que eu vi, isso daqui era tipo uma pontinha de silicone. Então, a minha é diferente. Mas é uma escovinha igual daqui de dentro, só que mais dura. Que fica aqui. Por que que ela sai? Ah, talvez garra sujeira, né? Fica mais fácil pra limpar. As duas saem, dos dois lados. Aí você coloca a tampa aqui. Mas antes você vai colocar aí água. Sim, coloca a água, coloca as frutas que você quer lavar aqui nessa região aqui do lado. Fica tudo aqui. Fecha. Engraçado que não tá encontrando muito bem aqui o buraco com o negócio. Tá meio fora, mas tá ok. Aí, essa pontinha aqui, que nem tá se movendo, então parece ser uma coisa bem feita. Ele encaixa aqui, ó. Tem umas instruções, tá vendo? Uma setinha aqui. Aí você vem aqui, posiciona e gira. Prendeu? Prendeu. Tá no lugar? Aí a fonte você encaixa aqui. Ah, encaixa em cima. Não é muito legal, né? Ah, mas tá longe da água. Não corre risco de se fosse uma coisa do lado assim, poderia encostar na água. Aí você aperta aqui, ele começa a girar e a lavar. Na teoria. Vamos descobrir na prática agora? Vamos lá. A gente resolveu fazer dois tipos de teste. Um que seja um pouco mais tranquilo, mais suave, que não exija tanto. E o outro mais barra pesada, que a gente vai mostrar daqui a pouco. O mais leve vai ser lavar morangos e uvas. Pra vocês verem que a gente não tirou da embalagem. A gente tá colocando direto aqui. E uma coisa que eu vi, que já vou até adiantar pra vocês, gente, é que não dá pra lavar o cacho de uva sem desmanchar ele. Que aí tá querendo demais também. Nem tem necessidade. Mas nem tem um cachinho pequenininho assim? É, eu acho que o cachinho pequenininho separado dá. Agora se você colocar o cacho inteirão, aí não dá certo. Vou colocar água primeiro. Porque aqui eu vi aqui agora, ó. Que tem uma marcação. Que eu imagino que tá em outra língua, mas imagino que seja a marcação da altura da água. Então já vou colocar água. Um sonho que isso aqui vai ser o suficiente pra isso. Mas não foi nada, olha onde bateu. Aqui. Vou ter que pegar o copo do liquidificador. Porque eu acho que ainda assim não é suficiente. Eu preciso usar de mais. Caramba, aí foi um litro e meio de água. Pra chegar até aquela marca ele precisa de mais. Pelo menos encher até a boca isso aqui. Ainda faltou, tipo, um frisco ainda pra encher. É muita água? Ai, tá bom. Foram três, setecentos e cinquenta. Quase quatro litros de água. É muita água? Bom, ou eu tô enganado. Tinha que colocar as frutas primeiro. Aí colocar água até essa marca. Será que era isso? Pode ser que seja. Porque aí chega de água só até esse limite. Pode ser isso também. Porque eu vou colocar as frutas e vai sumir um pouco. Não sei. É porque a escova tá acima d'água. Ela ainda tá acima d'água. Então. Vamos colocar as uvas. Já vou colocar os caixinhos assim, gente. Ver se ela consegue lidar com caixinhos pequenos. Não vou colocar a caixinha de uva aqui inteira, não. Agora vamos de morangos. Vou lavar tudo junto, gente. Não sei. Na sua casa você pode lavar separado. Mas aqui eu acho que vai ser fácil de separar depois. Os morangos, vou até filmar eles aqui agora. Eles já parecem estar bem limpos. Então. Não sei porque a gente comprou no mercado. Talvez tivesse comprado na feira. Geralmente na feira não tá tão limpo quanto no mercado, né? No arte-frute. Mas vamos ver. Vamos ver as vezes. Eu acho que é mais um teste de mostrar se ele influencia na textura da fruta. É. Eu fiquei pensando nisso também com essas cerdas. Então vou colocar aqui os morangos. Vamos lá, gente. Já tá com bastante fruta aqui. Não coloquei tudo. Porque eu tô com medo de não dar conta. Minha experiência com coisas motorizadas. Que eu encho de coisas. Geralmente não funciona. Então vou tentar aqui aos poucos. E deu pra ver, gente. Que você consegue colocar e tirar aqui com tranquilidade. Com essa pecinha aqui. Então não precisa tirar ela pra abrir a tampa. Depois colocar de volta. Dá pra encaixar fácil aqui sem problemas. Agora eu vou ligar o fio aqui. Só conectar aqui. Acendeu a luz. Acendeu? Acendeu. Aonde que eu não tô vendo? Você não viu a luz acender? Mentiroso. Acendeu. Deixa eu tirar. Meu Deus. Vamos lá, gente. Eu percebi que ele tem, acho que uma velocidade. Um, dois e três. Então vamos apertar o número um. Vem aqui, meu Deus. Deixa eu tirar aqui. Dá pra ver lá dentro? Vamos na dois. Não senti diferença. E na três. Também não senti diferença no barulho, pelo menos. Eu vou fazer o seguinte. Eu vi algumas pessoas fazendo isso daqui, ó. Tira o motor. Aí a pessoa... Olha aqui, meu Deus. Olha aqui. Mostra aqui. Olha o tanto de sujeira que já soltou aqui. Caraca! Mas eu acho que talvez seja do pelinho do... Do morango. Olha esse daqui. Que eu acho que é o morango que tá mais maduro. Tá soltando... Tá dando pra ver? Olha só. Tá parecendo eu. Mas o que as pessoas fazem é colocar aqui direto. Porque agora vai dar pra vocês verem a fruta girando pra valer aqui. Mas aí vai espirrar a água. É, eu acho que dá uma espirrada. Dá pra ver ali, ó. Pega tanto. É, ó. Tá toda molhada. Assim, eu acho que é mais pra vocês verem funcionando do que usar isso assim no dia-a-dia. Mas bora lá. Ó. Mostra aqui, produtora. Ó. Olha só. Funcionou mesmo? Eu acho que funcionou. Assim, dá pra ver... Ó, vou tirar a escovinha aqui agora. Olha como que tem várias sujeirinhas grudadas na escovinha, ó. Tem bastante sujeirinha aqui. Mas o que dá pra ver é que frutas que são mais sensíveis, como o morango, que talvez tava mais maduro, ele deu uma sofrida, assim, né? Agora, a uva soltou do negócio. Então, a uva também soltou bastante. Soltou do cachinho, ó. Mas, assim, não dá pra dizer que tá sujo. Tá limpo. Ó, dá pra ver que nos cantinhos aqui do morango não tem nenhuma sujeirinha. Uma dica que eu vi é você fazer essa limpeza prévia e depois colocar na água com cloro. Um litro de água pra uma colher de cloro. Mas eu acho que talvez seja bom fazer o contrário. Deixar primeiro de molho no cloro, depois jogar aqui. Porque a fruta machucada, você jogar no cloro, eu acho que não é muito legal. Pra você tirar a água daqui, ele tem essa abertura aqui, ó. Que você deixa encaixado aqui. E aí você derrama na mesa. Vou jogar lá na minha pia e mostrar pra vocês. Bora lá, gente. Repara, tá uma bagunça. Tá passado com uma sequência. Vamos lá. Sem cortes, hein? Sem cortes. Isso é cinema. Cinema. Aí você cai de costas. Vamos lá, gente. Minha cozinha tá com a lâmpada amarela. Tá bem amarela isso? Tá. Nossa, gente. O que é isso aqui? Uma menina apareceu do nada. Essa mancha. Menina, nunca tinha reparado. Mas aí, gente, não tem nenhum mistério, né? É, basicamente, um escorredor que você coloca aqui. A gente devia poupar essa água, né? Mas ela tá tão suja. É, não dá pra usar pro próximo, não. O que eu pensei agora é que tinham várias sujeirinhas na água. Aí eu joguei a água e as frutas ficaram pra trás. Mas provavelmente com bastante sujeirinha junto com elas, senão. É, aí não foi um problema do aparelho, assim, de quem usa. Mas por quê? O que eu ia fazer? Você tem que tirar as frutas. E aí sim você escorre. Ah, não. Mas aí não precisava escorrer. É. Aí eu vou ter que vir aqui e jogar mais água. Eu já usei pouca água, né, gente? Pouca água que eu usei. Aí eu vou colocar aqui de novo. A nossa pia de tigrinho. Pia de tigrinho. Vamos fazer propaganda daqui a pouco. Se Deus quiser. Se nada der certo, a gente faz propaganda. Então já pode fazer. É. Eu joguei água duas vezes a mais agora. Será que tá tudo limpo? Ai, gente. É aquela coisa, né? Eu não vou olhar no microscópio pra olhar se tá sujo com bactérias, meu. Mas aparentemente tá tudo limpo. Só essa folhinha que soltou agora do morno agulha na minha mão. Mas não é sujeiro, né? Não, é uma folhinha. Ó, gente. Tem uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. Eu morro de medo de comer uva às vezes. Por quê? Porque uma vez eu peguei um cacho de uva. Aí eu fui tirar a uva e veio uma aranha na minha mão. Porque tinha uma aranha que fez uma casa dentro do cacho de uva. Toda vez que eu vou comer uva, eu pego a uva rapidinho. Nunca falei isso pra você, né? Nunca. Mas é. Mas, ó, soltaram praticamente todas as uvas dos cachos, ó. Todos eles ficaram desmantelados. Come, come, vamos ver. Então, a sua intenção. O gostinho do sujeiro é mentira, tá limpo. É manter no cacho e não vai ficar. Vai soltar. E o morão é algum. Tá com ojo de morna, não vai até o almoço. Mas parece que tá limpo também. Vamos pro próximo teste? Bora lá. Antes da gente passar pro desafio master maior pra essa lavadora aqui, você já deixou o seu like, já comentou. Se tem vergonha de comentar, vai comentar com que emoji production. De morango. Emoji de morango. Se inscreve no canal também pra não perder os próximos vídeos. E se você se tornar um apoiador aqui desse canal, você vai ter a chance de receber essa maquininha aqui e várias outras coisas que a gente testa aqui no canal, receber aí na sua casa, gente. Porque todo mês sorteamos em uma live especial para os mimados do Tácio. que além de ter a chance de receber isso daqui, também fazem parte do nosso grupo no Telegram. O motoqueiro também quer fazer parte do nosso grupo. Todo mundo quer. Todo mundo quer. E aí, gente... Lá no grupo do Telegram, a gente troca várias figurinhas. Vocês me dão... Outro motoqueiro. Vocês me dão várias ideias de temas pra onde? Pro nosso podcast Casas e Acasos, que toda semana tem episódio novo. Já vamos pro sétimo episódio. Já teve de tudo, né, produção? Tema de fantasma, casa mal-assombrada, briga de vizinho, o que mais? Vizinho criminoso. Vizinho criminoso. Pegaram as bananas do seu pai. Pegaram as bananas do meu pai. Teve de tudo lá. Se você quer participar, é só entrar lá no apoio.se barratácio e contribuir com 8 reais mensais. E ajuda esse canal a sobreviver na produção. É basicamente isso, né? Bom, vamos lá. Deixa eu até ligar a câmera aqui, gente, que eu esqueci de ligar ela. Vocês têm que ver da de cima também, eu esqueço às vezes. O que a gente fez, gente? Olha só. Temos aqui batatas orgânicas que a gente colheu da nossa horta, né, produção? O que a gente fez? Compramos essas batatinhas que são pequenas, porque elas vão entrar aqui tranquilamente. Mas elas estavam muito limpas. Elas estavam extremamente limpas. Mas às vezes pode ser que você compre e ela esteja sujinha, sim. Aí o que a gente fez? Sujou. Peguei um pacote de terra que eu comprei na floricultura, gente, e deliberadamente sujei. Caso você não saiba, a batata não dá em árvore. Ela fica embaixo da terra, então ela fica suja assim mesmo. Ah, e deve ter um monte de agrotóxico aí. O que é uma terrinha? É, pois é. E a casca tá aí pra proteger. Então... Precisamos ver agora se essa máquina tem o power. Eu vou até deixar uma batata pra trás suja pra gente comparar depois. Então vou colocar aqui... É muito fácil lavar morango. É, morango já tava limpo, basicamente, gente. Só saiu uma sujeirinha só. Agora vamos ver o barro que vai sair de tudo aqui. Será que ela tem uma multiação? Será? Vamos ver. Só de colocar aqui já sujou a água. Ficou algumas aqui pra trás ainda, mas acho que já é o suficiente. Aqui foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dez batatas. Uma quantidade razoável, né? Acho que caberia até mais. Mas eu não quero forçar também, né, gente? Ah, é verdade. Vocês têm que ver, né? Vou colocar aqui. Nossa, mas vai fazer uma bagunça isso. Vai, tudo por vocês. Meu Deus, vamos lá. A produção ficou até longe. Ficou com medo de tomar banho. Vamos lá. Tá difícil de mover as batatas de lugar, mas elas estão saindo. Larga o motor, não deixa ele vai. Não, vai girar junto. Ele vai girar junto com a coisinha se eu largar. Por isso que ele tem a tampa. Se eu soltar, ele gira junto. Agora, quanto tempo será que tem que deixar isso aqui? Foi o máximo. Eu não sinto diferença. Não, a batata tragou. Eles pararam aqui. Eu sinto que só algumas estão se movendo. Tem que dar uma ajudinha aqui, ó. Quer que eu tire uma batata pra gente ver? No máximo, um minuto e meio. É, no máximo foi. Ó, vamos comparar com uma que ainda estava suja. Olha a diferença. Tem como botar o meu rosto ali. Fazer uma esfoliação. Mas limpou bastante, gente. Dá pra sentir que a casquinha tá até mais lisinha. Não sei se eu acho que a gente era lisa antes, né? Não sei. Mas dá a impressão que tá mais limpa. Eu acho que daria pra deixar mais tempo até aqui dentro. Porque olhando aqui mais de perto, parece que os poros da batata estão um pouco obstruídos ainda. Ela tem essas manchinhas mesmo. Mas eu acho que talvez, ficando mais tempo aqui... Aí, agora, eu vou jogar essa pergunta pra audiência. Quando vocês lavam legumes, assim, vocês colocam algum tipo de sabão? Tipo, igual aqui. Será que deveria colocar uma gotinha de detergente? Ou água sanitária? Pra ajudar a limpar? Talvez. Bom, vou escoar essa água aqui agora pra gente vê-la de uma vez. Mas eu acho que funcionou. Deixa eu ver que tá com bastante sujeira aqui ainda. Chegamos ao final de mais uma análise de produto. E eu acho que foi um resultado positivo na production. Conseguiu realmente limpar. Demos um desafio imundo pra ele dar conta. E conseguiu limpar realmente muito bem. Tô bem feliz. Quanto que você pagou? Eu paguei R$79,99. Mas eu acho que era alguma promoção que eles estavam fazendo. Porque eu fui olhar agora o preço. Atualmente o anúncio tá com R$128,00, né? Então, ficou um pouquinho mais caro. Pode ser que abaixe. Só ficar atento nas promoções. Ou procurar outros modelos parecidos. Mas esse aqui que eu comprei, tô bem feliz. Eu nem comentei. Mas a construção dele é muito boa. O material é muito firme. E eu achei ele bonito também. Achei a combinação de cores bonita. E nos lados negativos, a gente pode falar que consome muita água, né? É. É bastante água. Eu não esperava por isso. Acho que você pode colocar mais frutas. Igual eu coloquei poucos morangos e uvas. Talvez pode colocar mais. Ou até fazer aquilo que eu falei. Colocar as frutas primeiro. Primeiro e depois colocar a água até aquela medida. Porque talvez eu tenha colocado água demais também. Mas consome bastante água. Que você tem que ficar lá depois que escorre. Isso pra mim foi o mais negativo. Nem foi usar água aqui. Porque se resolver isso aqui, tava bom. Mas você tem que despejar a água. Jogar mais água. Isso é uma parte negativa. E também as frutas muito maduras. Como foi o caso do morango. Ficam um pouco prejudicadas, né? É. Ela sobe porque a cerda. Que eu achei. Eu fiquei preocupado com isso. A cerda é bem macia. Mas ali, girando muito rápido. Acaba arranhando a fruta. Ela fica meio machucadinha. Então tem que ser uma fruta que tá um pouco mais de vez e verde, talvez. Mas então, Tássio. A lavadora elétrica de frutas, legumes e frutos do mar. É um achadinho ou é um sumidinho? Eu acho que é um achadinho. Eu acho que vale a pena. Principalmente pra quem tem preguiça de ficar lavando frutinha por frutinha. Você joga tudo lá e vai lavar tudo de uma vez. E um medo meu que eu não cometei era o motor não da conta de girar. Mas girou, funcionou muito bem. Não vi diferença nas velocidades. Tem três velocidades. Pra mim foi tudo igual. Mas, ainda assim, acho que vale muito a pena. É um achadinho da Chopin, sim. Então, mimados, cruzem os dedos que vocês podem perceber na casa de vocês. Essa incrível lavadora de frutas, legumes e frutos do mar. Ele tá gostando de falar isso. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem receber, torna-se um mimado pra ter essa chance, tá bom? É isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!